Música Condição Ensino Básico Filial Ramahana Iha Suku Waimori, município de Viqueque, Grave. Hahu Timor-Leste Retan Ukungan, Torasne, Condição Ensino Básico Filial Ramahana Iha Aldeia Meuai, Suku Waimori, posto administrativo de Viqueque Vila, Grave Tebes nos dê o que retan atenção o seu governo, mas que a escola neharí, rode acumula estudante o seu sukurá, hanesan waimori no lehunum. Eu sou a minha autoridade local neharé, a carga que recomenda ao governo, lhe lhe o Ministério da Educação. Atau mata ma itine escola ne, itine estudante agora ne, sira mai escola ma ve balu cadeira atono, uma mos atona, usuba e guberno lhe lhe o Educação, atau mata na lais. Fatin é momento levantamento 8-3 caras, incluímos fatin é ne, sadu ramahana mas saiu siné. Sim. Além da escola, condição selo que nebe comindade iha Suku Waimori enfrenta, maxidao reta na roman eletricidade, facilidade vemos, nomos condição estrada basukurefere nebe toagoraat. Suku Waimori composto se aldeianen, hanesan lulei, meuai, waibubu, waitulesu, uma bo no uma luraim. Equipa cobertura, gemen. Amém.